Oi, pessoal que me conhece, eu sou o Lloyd, galera, estamos hoje com mais um vídeo seguinte Hoje vamos fazer a bitela à noite com carros classe X, mano, se liga só Tem Ferrari 599XX, tem Ferrari 599XX Evo, Koenigsegg Jesco, Agera RS, Koenigsegg CCGT, Mosley, Koenigsegg Jesco de novo Ferrari F50 GT, 911 GT3 RS PO e Koenigsegg Jesco, mano, hoje o bagulho vai ser doido, mano E vamos fazer à noite Então se você for novo, mano, já convida a se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer, mano Deixa o like pra gente chegar aí no YouTube, notificar o meu, mandar, recomendar meu canal pra outras pessoas, mano Quanto mais os likes você deixa, o comentário e se inscreve, mais o YouTube recomenda a gente Vambora, mano, vê o que vai dar nessa miséria aqui, à noite Mano, vai dar ruim, hein Classe X Olha só eu e o alemão aqui atrás Olha o cara, né Ah, vai se matar já Ah, como eu morri Mano, classe X é pancada, hein, vamos ver O alemão morreu ali, eu acho Morreu O alemão me matou, velho Mano, é muito rápido velho, galera, eu vou ficar um pouco mais concentrado nisso aqui, velho, porque é muito rápido, velho, olha isso Nossa, o alemão e o que? Fiquei pra mesa, velho Você viu o que ele despegou? Brilhou, né, Lívia, eu sei que você ia passar a voada ali Você viu o que fizeram comigo, eu pensei a dar Eu vi, eu vi, perdeu o cheque, já era, foi parar lá na frente É Nossa, mano, o cara é muito bugado isso aqui Galera, lembra, não tá com turnagem bugada não, tá, velho Tá com turnagem normal Com turnagem bugada, tava pegando 510 aqui, 520 Tá pegando quanto aí, Lloyd? 456 E o medo de bater e perder o checkpoint? Que isso, velho, os caras Ô, NET Ó, ô NET Nossa, quase Dá um VAC Baker aqui Direito é NET, direito é NET Ô, NET, pô, velho, eu falei direito e descansa Mano, os carros vão muito rápido, velho, misericórdia É, as luzes passando, tô andando a brintite aqui, ó Ai, ai, ai Pô, eu tô de noite, galera Aí o negócio fica, as luzes passando, velho, meu Deus do céu Vou morrer Mano, essa Ferrari anda muito, velho, misericórdia Mano, é a primeira vez que eu acho que eu ando com ela classe X assim, velho Na verdade, a gente fez uma bitela sem freio com ela Só que era sem freio, né Então você não dava o máximo do carro Só não olha pra trás, hein, nerd Corri Eita miséria, hein Meio esquisito isso aí, mano, de bom O nerd disse que até arrepiou, pô Né? Ele arrepiou Tomou aquela lambida nas costas, você viu? Bateu Fizzericórdia, velho Cê viu, mano? Tava igual o ping pong ali Eita Fui desviar, fui desviar, fui desviar Meu Deus do céu, já era Eu fui desviar do Lord Mas eu nem tava perto do seu, hein Não, você atravessou a pista na minha frente Ah, foi mal Eu tava igual o pinball ali agora, ali, batendo pro lado da outra parede, velho Dá não, mano Tem que ficar com o E aberto aqui, ó Se piscar, cê morre Oi, dá Oi Oi O que é que ele tá atrapalhando? O homem Eu perdi o checkpoint, pô Fui desviar do Lord Ali que ele tava atravessando a pista Batendo de um lado pro outro, velho Nossa, tem curva da tia, não vai dutá-lo Pra gente aqui Aí, Braga, o Pogê fez com o dedo no talo Ei, que isso aí, que isso aí No talo, hein, coxê Não tira o dedão, não tira o coxê Não, porque não entenda mal não, pô, só a gente tá falando do dedo no botão, entendeu? Quase que eu perdi, mano É, o dedo no botão, né? O que é isso aí, tchau, né? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O Deus me deu uma segunda chance Mas o Class X também tem aquela coisa Pegou terra, bravo Vai embora É que você não viu que é ofício Meu carro pegou uma ondulaçãozinha na pista e ele foi direto na Sem o limite do meu carro O limite do meu carro, o meu carro faz muita curva Só que eu não tenho coragem de dar o limite dele É porque o limite pode ser um só também, né? Pra nunca mais voltar É, então... Ele faz muita curva, só que eu tenho medo de fazer tudo no limite Pô, Braille Esse tipo, o Class X, ele é bom, né? Não, o G2, não, o... O CSX CSX? CSGT CSGT Ô, CSGT, ô, CSGT Eu sou mais novo daqui, o G2 é o que tá lá que tem Bora, essa carroca não anda, não? Ah, CSGT, eu vou te dar certo, então eu vou te dar certo Só uma vez o 4x Tá chegando aí Tô vindo, devagarzinho está chegando sim Esse carro doido vim vinte, mano Esse carro doido vinte, mano É porque o meu bracinho de dinossauro não me deixa ter na comoção séria Cadu de Vsc e meu braço é vinte e vinte, você não me vê Oco O que6 Bracinho de T-rex Esse carro doido vinte em Chicago Cadê ali, mas corrigi Ah, depois que eu perdi o check-point, eu me concentrei. Tô vendo nele que tá tudo no reto, hein, Ulip, na cruz, olha lá na frente. Essa floresta é traiçoeira. Tudo por causa do Lloyd. Ah, bicho, tá brincando de pinball ali, pô. Ficou sambando na pista. Pô, foi muito engraçado, porque eu bati na primeira, já era. Aí na segunda, já era. Aí, pá, 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 um lado pro outro. Eu não posso morrer aqui na cobrinha, meu. Morri, 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 morri. Morri também? Que foi isso? Morri também, Lloyd. Morreu? Morri, morri. Quebrei a cerca da, quebrei a cerca do celeiro ali. Ah, perdi o check. Não, ô, don't break. Eu sabia que tava tão transparente com ele lá. Não, pode. Se esse ia causar um acidente assim. Ô, Braga. Eu causei um acidente ali na árvore. Tem que ter partido pro meio. Ah, mas tem muito bem, não. Merde ficar. É, Lloyd, parabéns, ganhou. Pera, Braga. Acabou a corrida ainda não, fi. Era isso que eu ia falar. Eu ia pegar a rinha em cima. Eu tô com 60%. Eu dou um break. Se tu não erra, eu não te busco, não. Eu não te busco, não. Você tem que errar, Lloyd. Então, isso é o problema. Aquela gadinha. Vamos, nerd. Erra aí, nerd. Não vou falar nada pra você, não. Paga essa ficha. Ei, Lloyd. Já diminui dois segundos, mas. Você tem que pisar aí, velho. Não vou cair na sua atenção, não. Se eu ficar querendo pisar, eu vou errar mesmo. A galera da live tá falando. Pisa, Lloyd. Que ele tá chegando. Olha lá. E tem três, pô. Oi, Lippa. Achei uma casa ali no meio do mar. Se fazer a corrida off-road, ganha mais pontos, tá, gente? Eu ganhei mais pontos. Quem foi que foi de uma banha? Ô, Vitube. Foi de uma banha, Vitube? Ah, morri. Nossa, que metade, velho. Meu carro voou e caiu em pé. Ai, não, velho. O que seria um carro em pé? É, só um... Em pé. Quem é que foi em pé? A saiu bem chada. Ai. Nossa senhora. Me matei. Foi... Nossa, eu passei rec na casa daqui, ó. Achei no sistema. Mano, não posso nem sonhar em olhar pros lados, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. É quebrei as murecas. Achei. 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 É que não tem parede, entendeu? É? Achei. 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 Era pra mim ter clipado, cara. Achei. Achei. O que aconteceu, Pedrosas? Demais um cheque, velho. Quando eu erro uma vez, já. Essa que tá faltando ou não, dobrei? Pô, mas tem que ter que ser reto, né? Mano, essa Ferrari é muito boa, velho. É a primeira vez que eu jogo com ela desse jeito assim. Nunca joguei com ela assim, não, velho. Não dá um break, achou uma árvore. É, ela de todo classe G, Solange. Porque ela tem muita final e já curva pra caramba. Mano, ela faz muita curva, velho. Você é um carro que tem mais final e que tem mais cruz ao mesmo tempo. Ah, dá um break, dá um break. Tem que ter isso, dá um break. Tem que ter isso, dá um break. Tem que ter um... Tem que ter uma pedra daqui, assim. Ué? Meu carro parou do lado. Que viagem. Tem que ter aí, ô, né? Tá parecendo... Atrás da Liga Lá pra... A Rádio Builder. Pô, velho. Correndo bem, hein, cara? Onde tem que ter? Pô, tô treinando na mureca. Escapa não, mano. Escapa não, sou bosta. Por quê? Tu volta aí? Por quê? Ó, pai. Esse é que não é que eu ia. Mas a gente tivesse me tratando o prazer. Falando em tração prazer, como é que tá um alemão aí? Tô bem, pô. Tô em quarto. Foi malta. Tu tá em quarto? Tu tá em último, pô. É porque pra ele tá tão bugado que ele tá em quarto. Não, eu tô em quarto. Na minha frente tem o Pedrão e o Clark. Eu tô aqui no Treadas Motantes. Pô, o Lodge tá em último, não? Não, o Lodge tá em primeiro. Então pra mim é que tá bugado. A Morena tá em outro. Pra mim é o sofá. É verdade mesmo, né? Eu acho que ele não tá em último, você tá falando de último. Vamos acabar correndo em vez que você tá em quarto mesmo. Vamos acabar em três vezes, pô. Olha só, meu irmão. Lodge, vai dar MC em todo mundo aí. Pera, vamos ver. Nossa, mano. Eu achei que ia dar ruim, velho. Muito boa essa 599, mano. Olha a mãozinha pra mim que tá em último. Ah, não. Ele tá em último, mas tá em 92%, mano. Olha lá. É verdade. Ele tá em quarto, velho. Nossa, o Força bugado, mano. Que miséria, velho. Galera. Opa! Alguém errou check point. Vou passar. Tá tomado que eu tomei MC. Misericórdia. Mano, ó. Ah, não é possível. Vamos ver. Vamos acabar aqui os segundos aqui e ver quem vai passar, mano. Ah, eu tomei MC. Meu jogo travou. Muita velocidade. Ah, perdi pro Pedrogas. Mas tá em terceiro. Ó, ele ficou em terceiro. É, ficou... Não. O Alemãozinho ficou em... Ó, o Alemãozinho ficou em último, mas ele tá... Provavelmente tem 6%, mano. Então ele tá aqui em terceiro, velho. Ah, tá bugado. Tá bugado, mano. O Força é bugado. É muito esquisito. Ó, ganhamos, mano. Mano, a corrida... Mano, muito boa essa... Parece que o carro pilota sozinho, velho. É muito top. Só que você tem que tomar cuidado, porque senão você vai embora com as curvas ali e erra. Mano, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Assiste o vídeo que tá passando aqui, mano. Se inscreve no canal se for novo aí. Demorou pra ajudar o canal a crescer? Tamo junto. O Internatário falou aí ó. Fui!